o salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo esse vídeo aqui desafia qualquer rei da gravidade física de afton martin de nova york do universo entendeu não o que será que ele quis dizer só que só fazer esse projeto aqui neguinho eu preciso de você que você tem que você tá agora recentemente não sei não 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 sei se você tem de quando aconteceu foi algo que você tá recentemente eu vi que você tá hiperambulando assim pra baixo com uma 150 preta injetada que você me emprestava pra mim presta um motor que tá se jogando viu essa moto que esse motor aqui veio de são paulo o cliente mandou de são só que mandou montado o motor já desmontei o motor motor quebrou tudo quebrou a carcaça o coleção já soldou a carcaça pra nós ó ele soldou já fez o trampinho aqui soldou só falta lavar né lógico ó tá soldado aqui tá então soldado a carcaça e o outro lado o outro lado trincou de fora a fora que varou pro lado da embreagem jogando bicho já aí o cliente comprou outra carcaça aí nós salvou a dele que é a numeração do motor esse motor aqui é injeção ele mandou o tbi ingestado 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 não vai terminar original vai ser tudo original cabeçote que a gente vai fazer vai fazer duto vai trocar rola nossa aí que mano bagaçamento que virou o motor do carro isso mano motor original que se não quebrar a pedra tem ela como não é uma pergunta mas tem motores não e eu vou fazer um projeto aqui meio ousado cilindrinho 190 pistãozinho 190 saio é feito casinha bonitinho pino de três milímetros biela dois milímetros melhor o rl 94 milímetros rl ó lá nessa altura e aí você acha que você acha não não tem barro rapidinho celular e então vai ó vai dar 6.8 de curso 63 ponto 8 de curso dividido por 2 igual 31.9 dividido pelo tamanho da biela original 96 do menor 94 dividido por 94 igual 0 30 e tapena em 0 33 quase 0 34 40 vai ter bastante gente entendido engenheiro da vida que vai falar que o motor vai quebrar que vai fumar que vai ter desgaste que não desgasta então aqui é um motor preparado então a gente vai fazer as pré-manetagens pino de 3 e o cilindro rebaixado um milímetro e meio não é isso quando você põe a pino que você tem que usar pão de 2 geralmente 3 não é que a gente tirou um milímetro e meio do cilindro daquele local da biela mais curva e eu já fiz um tranquilo aqui na biela já pensei que vai ter que fazer também feioso mas depois eu vou deixar bonitinho tirei um pouquinho aqui debaixo da biela tá já tirei um pouquinho aqui debaixo do pistão lembrando deixando ele nas margens de segurança agora o menino vai prensar no gremetinho e o perito vai te tirar um pouco do gremetinho ainda o gremetinho está aqui ó agora com o mesmo bala aí pode voltar a fazer essa coisa o que você vai fazer mostra pra galera vou eu desenvolvi um método científico quem quer consegue quem consegue é na treina conspiração para você colocar uma gaiola num pino cursado você tem que tirar todos os zolete eu tiro os zolete e tornei brau eu vou te ensinar um método bem mais fácil sabe que nosso tornei está no estágio 2 né nosso tornei tá é igual o carro né todo mundo está no estágio 1 está no estágio 1 nosso tornei está no estágio 2 rapaziada olha que a placona do balu que está aqui ó olha o tamanho da placa do balu ali olha isso isso é louco ó olha o tamanho da placa desse tornei aqui agora filho ele tem um suporte de praia na cabeçote agora alinhado 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 zerado então vai lá fora da liga do que é vou te ensinar um método bem mais fácil para poder colocar um pino um pouco colocar uma gaiola e um pino cursado de 3 você viu que alguém é que gostou né o maior é que o macho é delícia o que você está fazendo 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 o pessoal fica eu que você está fazendo o que você está fazendo é claro que não tem foi outro é e o que você está fazendo eu achoоп Agora saquei, mas eu tenho a opção melhor para você fazer isso, mais certo, achar o disco mais firme que existir na face da terra Não precisa, não precisa, aprendi três sabe para fazer, achar que a gente ia armar pelo menos uns quatro ou sete roletes Não, não sei não, mas não, tem certeza, estudado pelo menos Era só para dar uma carinhada no negócio? Eu espalherei ele aqui no esmeril, ó, tem que pegar uma chave dez, não pode ser martelo, não pode ser nada Ah, tem que ser uma chave dez Ah, entendi Você vem batendo no putinho dela aqui, ó Ou bate aqui com as costas da brindada também Entendeu? Pega uma chave de fenda e vem forçando aqui, ó Ó, lindo O resto se faz com a mão Tem que cair o dedo fora Aí ó, ó que lindo, vai entrando do modelo Olha o dedo, gente Olha o dedo, gente Agora o resto você vai com a mão Ah, tá Eu vi, eita dedo de urubu, velho Eita porra, velho Eu tô orgulhoso Espera a gente fazer esse negócio Vai conseguir finalizar o processo De encamisamento da... Do pino cruzado Só colocar o rolete e tá pronto, ó Colocou a biela E abasteça na hidratação Ó, você sabe que vai ter pergunta, né Ah, durabilidade Agora ela vai comer, agora ela vai quebrar Galera, vou explicar um negócio aqui, ó Olha o instinto, velho Agora ela não vai quebrar Porque ela acabou já de quebrar ela Isso não tem forma de quebrar Ela já tá quebrada É Mas a função aqui Maior da gaiola É só separar os roletes Quem segura a vilela aqui no pino cursado É os roletes E não a gaiola É isso aí Se desgastar a gaiola Vai continuar a mesma coisa Não a gaiola serve só pra segurar os roletes Só pra guiar os roletes Pô, nossa, mano Olha aqui, ó Ó, ó Isso é maldade, velho Só pra gravar Ó Ó É aqui, gente Ó Eu tô rodando aqui, ó Não tá travando nada Você vai lá, então, preensar o bagulho? Você vai lá fazer o preensamento? E ele vai fazer uma pré-montagem desse motor aqui Pra mostrar pra galera a altura que vai ter que ficar Vai pousar com a gente, tá sendo fácil, gente Ó Primeiramente Eu acho que vai ter que tirar um pouquinho do coisa Você já não quer fazer, aproveitar que tá tipo sem delas? Fazer o quê? Vai ter que tirar que vai ter que tornar um pouquinho Pelo menos um milinho Tipo assim, só igualar, sabe? Também tem um resaltinho aqui, ó Só deixar ele reto Deixa ele reto ali e já vai dormir Aproveitar que tá sem, ó Quem falou? Ah, eu sei Porque você vai preensar a biela, você vai ter que tirar E a bielada fica aqui, ó E lá não passa a biela no troninho ali, que é barramento pequeno, entendeu? Certeza? Certeza, pode tirar Eu prefiro fazer isso depois que eu despreensar Não sei, porque aqui já tá preensado, você já vai tirar os dois lados igual, né? E se tiver desalinhado, se vira meio quinto Põe aqui Aí você senta na gaveta Põe aqui mesmo, né? Tá demorando, tá? Deixa eu andar aí na borda Então você vai fazer a estreia do Tornão Fussado agora? É isso aí, meu parceiro Aí, rapaziada, ó Nego Bala já vai tornear o virabreque, tem que tornear o virabreque Lembrando, antes de comentar, fazer qualquer tipo de comentário O virabreque vai ser balanceado ainda Isso não é Porque o povo vai falar, nossa, mas... Tá torneando o virabreque, a moto vai vibrar A moto vai usar o balanceiro normal E também vai ter o balanceamento A gente vai mostrar tudo, passo a passo, sendo feito esse trabalho aí, rapaziada O cara faz aqui é um projeto maluco, projeto doido Tira dois milímetros Dois milímetros? Uhum Você tirou do pistão já, né? Tirou do pistão Um lado já fez já? Já tá pronto, né? Um lado já tá pronto, tá quente? Ele marca 106, tá 104 Olha aí, rapaziada, como ficou tranquilo aí, ó Já torneou um lado Certo? E agora vai fazer o outro lado Então ele já vai prensar o virabreque Mas já mostra prensado e fazendo a pré-montagem Ô filho Só porque você não é mais piloto agora, você vai ficar... Não, não tem essa Essa conversa comigo de ser mais leve não funciona É mesmo? Você sabe, né? Você tá levinho por acaso? Não preciso Ó, eu desafio qualquer magrelo Eu desafio qualquer magrelo Tirar um pega comigo com os dois motores igual Eu tenho certeza que vai perder É mesmo? Tenho certeza Ah, se for um magrelo que nos dá pilotar, aí fodeu Vai ser um magrelo bom, né? Mas eu tô contando por isso Ó, mas e os 70 nosso aí? Parece que ninguém quer vir visitar ele, mano? É Quando vai no Gololo aparece 70 moto Agora no mano a mano... Lógico, aí é desculpa, né? Agora no mano a mano vai desculpar o quê? Não vai ter desculpa Rapaz, deixa a minha língua quieta Vamos mexer aqui no motor Vira e abre aqui imprensado, torneado Olha aqui, ó Torneado torto Torneado torto Ué, como esse bagulho é redondo? Então É igual comando Rapaziada, ó Então, ó Isso aqui é a margem de segurança do pino, ó Isso aqui é um cilindro original feito em camisamento do copo original Legal Do nosso parceiro, né? Aqui, ó Corrame Já vem pronto, mano, ó Pronto, ó Olha lá da Corrame, ó Então o cilindro é feito pra usar... Ah, tipo, a galera pergunta O cilindro tipo assim, camisa original Tamanho original Dá pra usar pin de 2, pin de 3? Aí a resposta aqui é o pin de 3, ó Dá Dá e sobra, ó Então agora vamos ver a altura aqui, ó Segura aí, Negobá Segura aí Eita pedra Tá desgredo Vai, velho Achei que não quer subir Aí, subiu Misericórdia Esse cilindro tá sem um... Um balan... Um prisioneiro Olha aí, rapaziada, ó Tem que pôr um prison break aqui ainda Mas olha a taxinha do bagulho, mano, ó Então, esse daqui é o projeto insano Comenta aí Que que vocês acham Ah, passa... Ah, aqui no campo também se não passar Mas vai tirar da engranagem Mas eu creio que um pin de 2 aqui tem campo que passa Eu não tornei pra salvar nossa vida E o torno ali ficou top, hein Pô, se não tivesse esse torno aqui hoje Não ficaria pronto, acredita? É mesmo? Quando ele tem que ir na matriz Nossa, você tem que ir lá na outra loja Fazer tudo, processamento Então, rapaziada, ó O que salvou Nós foi o torninho da Forte G Aqui é tudo da Forte G, fi, ó É assim mesmo Forte G pra lá, Forte G pra cá Até a coca também é da Forte G É mesmo o quê? Tem uma nota de 100 no seu celular aí, ó Nossa, mas... Ô, eu vou falar pra você que eu esqueço direto, mano De usar isso aqui quando eu tô... É pra deixar pra... Se der algum B.O. tem cinhão ali, entendeu? Deixa eu usar pra você rapidão Não, ela não sai mais daqui Tá colada com o Superbone Então, é isso aí, rapaziada Esse é o projeto aí Como que é o nome que vai dar pra esse projeto aqui? Um bielo dormimento menor Projeto loucura Projeto... Deixa pra galera Comenta aqui, galera O nome desse projeto Eu não sei cuspir também Ele cuspou tudo na tela celular Caralho Não, esse daí tá vencendo a lei da conspiração Dá um nome pra esse projeto aqui Mas eu preciso inventar um nome pra pôr no título, né? Mas aí eu troco no próximo pra vocês inventarem um bagulho da hora aí O que vocês falam desse projeto aqui? Ah, e fala aí, cilindrada Quanto cilindrada vai ter esse motor aqui? Meia quatro e meio Meia quatro e meio Por meia três ponto oito É um motor praticamente Quase um motor Quadrado Dá uns duzentos e Duas cilindradas Duas cilindradas Será? Deve dar uns duzentos cilindradas, né? É Você vai dar uns duzentinhos Vamos calcular aqui pra você Famoso duzentinhos E aí, Negubala Quantas cilindradas vai ter esse motor? Esse projetaço Ó Meia quatro e meio Por meia três Ponto oito, é isso? Isso Um cilindro Duzentas e oito cilindradas Ó Se essa moto aqui fosse dois cilindros Quatrocentos e dezesseis cilindradas Se ela fosse quatro cilindros Oitocentos e trinta e oito cilindradas Ô Riva Da miséria Parece um motorzinho desse pra nós quatro cilindros De novecentos e cilindradas De novecentos e cilindradas Novecentos e cilindradas Mano, meu Que lindo Ô E se pegar o motor do Riva ali Ativar ele e colocar dois pistões Sem milímetros Então vamos Vamos colocar aqui do Riva aqui ó O motor da Twister Lá é 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 Me daria certo pra colocar os noventa e sete Noventa e sete milímetros Oitocentos e oitenta e oito cilindradas Dois cilindros Quatro cilindros Quatro cilindros assim Nossa, mil e sete cilindros Ô, vai dar cilindrada da M309 mano A cilindrada da M309 mano A cilindrada da M309 eu acho que é tipo Ah, é Meia cinco É esse aí mesmo Não, lá é umas oitocentos e oitenta e pouco cilindrada Então é Vamos colocar aqui Sessenta Sessenta Não, cinquenta e oito Aí ó É mais ou menos isso mesmo Nossa, mas é muito pouco né Muito pouco demais Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo Comenta o que vocês achou Dá um nome pra esse projeto maluco E até o próximo vídeo E... Tchau Ah, pipipu Tchau